Olha no lança, está valendo! Começa agora mais um react do H aqui sobre todas as garotas em mim. Tudo bem, vai. Claro que não, em mim, porque eu já tô fora de combate, sou casado. Já foi o tempo, tô brincando. Todas as garotas em mim, série da Record TV que tá fazendo o maior sucesso. A gente tá contando a história aqui de Mirella, ela que tem 17 anos. E ela é influencer digital, quem não quer ser, hein? No meu tempo, o cara queria ser jogador de futebol ou cantor. Hoje tem mais essa aí. Além de cantor, jogador de futebol, funkeiro, quer ser influencer. Tô brincando, nada contra. E a Mirella, como você pode ver, se produz toda pra fazer os posts dela, né? Igualzinho a mim, né? Só que não. Eu tô de roupão, gente. Se liga só. Tá um frio, desgramado aqui em São Paulo. Hoje de manhã tava 13 graus e eu me recuso, tô de folga a colocar uma roupa decente. O negócio decente hoje é roupão. Quentinho, felpudinho e vamos que vamos. E o mais legal dessa série é isso aí. Presta atenção, ó. Ó, se liga o que vai acontecer agora. Só algumas inspirações das influências que eu mais admiro. Com um toque pessoal meu. E voa lá. A quebra da quarta parede. Eu vou explicar pra vocês porque isso é técnico. É quando o personagem fala com a câmera. Ou seja, fala com quem tá em casa. Legal, né? Olha como ela arruma o quarto rápido. Olha, isso é bom pra ensinar pro meu filho. Então a Mirella, depois de fazer os posts, fica conferindo. Se deu muita curtida, se não deu, muito comentário. E aí vem também um convite à reflexão. Será que a vida é só isso? Essa foto aí, presta atenção nesse rostinho. É do Eric. Daqui a pouco eu explico qual é que é a do Eric, tá bom? A Mirella tem uma irmãzinha, a Melissa. Que não gosta muito de ser irmã de uma influência. Porque todo mundo querendo se aproximar dela por interesse. E esse é o namorado, é o Gustavo. É o cara mais popular da escola. O problema é que a Mirella, ela desperta muita inveja também. Por ser tão popular assim. Pronto, esse é o cara da foto. Aquele cara que apareceu no retrato. O nome dele é Eric. Ele é o crush de infância da Mirella. Paixão antiga, paixonite. Mas hoje, eles não têm nada. Quer dizer, o relacionamento dela é com o Gustavo, né? E o Eric, ele é todo nerd. Ele é diferente da Mirella, que pensa em rede social, é descolada. O Eric, ele é estudioso, ele gosta de inventar coisas. Por exemplo, ele tá mostrando aí a nova invenção dele, que ele vai apresentar no concurso de robótica. É que faz de teste, sabe? O protótipo ainda precisa de alguns ajustes. Mas, ó, presta atenção, que a Mirella é fogo, ó. Ela vai fazer um post sobre essa invenção do Eric, só que sem ele saber. Será que tu podia ligar ela de novo pra eu ver? Uhum. Olha lá, ela tá gravando escondido. Ele tá explicando tudo, como é que funciona. Ela tá gravando e vai postar pra ganhar biscoito, pra ganhar like. Só que ele não sabe de nada. E o pior, ó como ele fica furioso. Você vai saber por quê. Calma, bravinho. Tu não viu que todo mundo curtiu tua invenção? Eles comentaram e elogiaram até. Legal. E eu também fui desclassificado do concurso de robótica. Ih, deu ruim. O projeto dele não podia vazar. Ele foi desclassificado. Ficou bravo com a Mirella e rompeu com essa amizade. Não, no fundo, só queria mais uma forma pra se promover. Será que é o fim dessa amizade? Será que é o fim de uma possibilidade de romance? Uma vez que eles dois se gostavam no passado e talvez ainda se gostem? Será? Será que é, vó? E aí entra em cena a Isis. Isis é a vovó da Mirella. É tipo um diário? Um scrapbook? A Isis é uma pessoa muito sábia e que é cheia de conselhos, né? Principalmente conselhos amparados na Bíblia. É uma pessoa que lê muito a Bíblia e você vai entender ao longo da série que muitos desses conselhos, desses ensinamentos, vêm da Bíblia. E a Mirella vai imaginar essas cenas narradas pela avó de uma maneira bem diferente. Você vai ver já. É, tô chegando aqui com um resumo do que aconteceu na semana que passou, a primeira semana da série Todas as Garotas em Mim e também alguns spoilers. Mas aguenta aí que esses spoilers só no final, tá bom? Então, a vovó faz o seguinte, ela vê que a Mirella tá aflita, tá triste e resolve sentar com a netinha e explica aqui uma passagem da Bíblia. E ó que legal, ó essa passagem, ó, ó. Tá vendo como a cena muda pra uma cena de época? Mas o mais legal é que tá escrito aqui, ó. Livremente inspirado na imaginação da Mirella. Quer dizer, não é a cena propriamente dita, né? Tratada nos mínimos detalhes, mas com requintes de pitadas da imaginação da Mirella. E isso deixa tudo mais gostoso, mais lúdico. Tá vendo, ó. Aí nesse caso, a vovó Isis tá contando a história de Sansão e Dalila. É uma história muito famosa, né, da Bíblia. E nesse caso, a Mirella é a Dalila. A amiga dela aqui, ó, é a Diana. Diana. Bom, e elas são muito amigas. Só que um dia, aparece o Sansão. Ó. É, só que aí, agora entra a livre imaginação da Mirella. Ela não gostou da cara do Sansão que ela tinha imaginado. Então ela volta atrás. Quer ver, ó. Então não é bem como eu imaginei, não. Pronto. O quê? É que eu tava pensando no Sansão errado. Mas agora eu já acertei aqui na minha cabeça. Aí, ó. Agora ela imaginou o Sansão com a cara do Eric. O crush de infância dela. É o mesmo, ó. Dalila, você fura o olho? Não acredito. Bom, o Sansão é um cara muito forte, israelita. E a força dele tá nos cabelos. E ele tá pedindo a mão da Diana em casamento. Inclusive tá comunicando aos pais. Só que é um amor meio que proibido. Porque a Diana é de outro povo. Filisteu. E aí o mais legal é que a série praticamente desenha pra você entender a história. Desenha mesmo. Tá vendo? Não vai me dizer que ele era tipo um super-herói. São histórias complexas. Histórias que precisam ser estudadas. Então a série simplifica com isso. Bacana, né? Realmente incomum. Dá pra gente? Tô na mesma. O Eric ainda não quer falar com você. Agora volta pra vida real. A Mirella tá super preocupada por ter perdido a amizade do Eric. E qualquer possibilidade de um dia ter um romance com ele. Eu não teria tanta certeza. E ela se abre com uma amiga por telefone. A avó escuta a conversa, porque tá ali perto, tá na mesma sala. E resolve ajudar a Mirella ainda na história de Sansão e Dalila. Olha só. Olha essa passagem de tempo novamente. Olha que legal. Olha o Sansão aí, ó. Tá passeando com os pais pra apresentar a Diana pra eles. E de repente aparece um leão. Isso tá na Bíblia. E aí o Sansão tá diante de um desafio. E ele precisa acreditar que tem poder pra enfrentar esse leão. O leão encara o Sansão. O Sansão encara o leão. E aí quem vai vencer essa batalha? Pelo amor dos meus filhinhos, olha no lance. Ai, ai, ai. Ai, não acredito. E ó, o Sansão não tem arma, não tem nada. Ele vai sair no braço com o leão. Eita! Quero nem ver. Nossa! Olha os dentes, olha os dentão do leão. Eita! Não é que o Sansão consegue? Já era o leão. Bom, passado o susto, agora tá lá. Diana e Sansão correndo no campo, felizes da vida. Afinal de contas, eles vão se casar. Só que como todo ser humano, o Sansão também tem suas fraquezas. Mesmo um cara forte como ele. E uma das fraquezas aparece agora. Tá vendo? Ele se depara com a carcaça do leão que ele mesmo matou. E ele vê que tem mel lá dentro. Mel, mel dentro da carcaça. Fica curioso. E vai lá e eu não acredito, não acredito que ele vai fazer isso. Ai! Não acredito! Uh! Ele enfiou a mão. É! Ele fez isso que você tá vendo. Fez isso. Só que ele não podia fazer isso. Segundo a Bíblia, assim, ele não podia, várias coisas. Não podia cortar o cabelo. Não podia beber bebida alcoólica. E não podia colocar a mão em gente ou bicho morto. E olha o que ele fez. Enquanto isso, como eu costumava dizer lá no Reis. Corta pro castelo! Corta pro castelo! Os filisteus estão cabreiros, querendo saber o que tá acontecendo, quem é esse Sansão. E aí começa uma, digamos assim, uma caçada pra saber qual é o segredo de Sansão. E eles pressionam justamente a noiva de Ana, aliás, agora a recém-casada, esposa do Sansão, a revelar o enigma, a falar qual é que é a do Sansão. Onde que estão as fraquezas dele. E a Diana acaba cedendo. Ela trai Sansão. Pois é. E é aí que as histórias se conectam, né? Porque a Mirella, de certa forma, traiu a confiança do Eric gravando o Eric escondido. Sem ele saber. Fez ele perder o concurso, inclusive. E então o Sansão fica pé da vida. E aí o que que acontece? Ele se vinga. Esse foi o resumo da primeira semana. Mas como eu prometi, aqui no final tem um spoilerzinho, né? Será que pode? Como conseguiu? Só um pouquinho, né? Um pouquinho. Então é o seguinte. São três. Três. O Gustavo, namorado da Mirella, vai investir mais nesse relacionamento. Só que ele é todo todo ali. Ele é rei de si. Ele é o cara mais popular da escola. Será que ele tá fazendo isso por interesse? Uma vez que a Mirella é influencer digital e pra ele é bom, tá na crista da onda. E aí, será? A segunda é que a vovó, a Isis, se aproxima cada vez mais da Mirella. Ganha cada vez mais a confiança pra ajudar a Mirella nos problemas, né? Que ela enfrenta na idade dela. Só que ela vai extrapolar. Ela também vai começar a ajudar a resolver problemas entre o pai e a mãe da Mirella, que não tão se entendendo bem. Terceiro e último spoiler, até porque eu já fui longe demais. Mas a Mirella vai fazer de tudo pra se redimir com o Eric. Inclusive, ela vai apagar aquele post onde ela revela a invenção que o Eric fez. E que, enfim, que deu aquela confusão toda. Fez ele perder o concurso. Ela vai tentar fazer isso aí. Mas, será que o Eric vai aprovar? Será que ele vai perdoar? Esse foi mais um React do H. Espero que vocês tenham gostado falando sobre todas as garotas em mim. Semana que vem a gente volta, tá? Com o resumo dessa semana. E mais uns spoilerzinhos aí pra colocar pimenta no caldeirão, valeu? Espero que esteja calor. Que daí a gente, pelo menos, se livra do roupão. Tchau, gente. Até lá. Tchau, gente.